Olá, gatuchas! Gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão por aí? Como vocês estão aí, meu? Nós estamos bem, graças a Deus. E hoje, gente, eu vi algumas pessoas gravando aqui pro YouTube aquele desafio onde você compra comidas caras e aí você compra as comidas parecidas, só que de valores bem menores, pra experimentar, pra ver se são iguais, parecidas ou não, sabe? Tipo, a gente vai conseguir acertar ou não, estando vendados. Vendados? Vendados. Ou vedados. Vendados. Vendados não. Vendados não. Os avés da City aí, não dá pra acontecer com isso. Vendados. Vendados. Então, a gente comprou os sucrilhos e a gente comprou a versão mais barata dele, o chocolate a mesma coisa e a bolacha. Aí a gente vai colocar a venda, um vai colocar na boca do outro, vai ter que descobrir qual que é qual e tem que acertar o original, né? É isso aí. Alguma coisa desse sentido. Então, temos essas duas aqui, ó. Sim. Negresco versus Panko Black, Golden Black. Sim. Neugebauer. Bom, então temos Milka versus Neugebauer. E Neugebauer. E temos o Fruit Rings da Kiss Cereal. E o Fruit Loops, né? É isso aí. E eu tô bem ansiosa pra experimentar esse aqui, porque eu amo esse cereal, gente. Sério, só que ele é meio caro, né? Se esse aqui for gostoso, vou aderir de vez em quando também. É isso aí. Bom, mas a gente tá falando muito e a gente não mandou a vinheta ainda. É, é isso aí. Então, bora a vinheta. Bora a vinheta. Então, gente, esse Fruit Loops aqui a gente pagou R$12,99 e esse aqui, ele custou pra gente R$4,75. Então, é muita diferença de preço, né? E esse aqui, que são os chocolates... Não, pera. Vamos para o Fruit Loops primeiro. O Fruit Loops, gente, a gente pagou no da Panko R$1,85 e o da Negresco é R$2,19. Esse não tem tanta diferença de valor. Mas tem... Né? Tem uma diferencizinha, assim. E os chocolates do Milka custa R$9,90, o que é mais caro, né? Bem mais caro. E esse aqui... Milge Power. Custa R$3,99 que a gente pagou. E a gente vai ver se teve diferença ou não, né? Esse aqui também tem bastante diferença de preço. É praticamente o dobro também, né? Esse daqui também, então. Nossa, esse aqui... Não, sério. Esse aqui eu achei super gritante no mercado, porque... Nossa, eu não tenho nem porquê. É porque a grama, esse daqui tem 230 gramas. É, isso que é mais focante. E esse daqui tem 220 gramas. É, isso eu fiquei chocada, porque é praticamente o mesmo tanto de gramatura para um valor exorbitante desse. Sério. Nossa, chocante. Mas enfim, gente, vamos começar, então. Então, quem você quer começar? Quem quer? Vamos começar o seguinte. Então, vamos tirar a Paroímpa, porque... Sim. E antes de tirar a Paroímpa, se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de vídeo de comida, gosta daqui, tá gostando do canal, já se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho, comenta e conta pra gente aqui nos comentários o que você quer ver por aqui no canal também. E se inscreva, pelo amor de Deus. É isso aí. É isso aí. Vamos lá, então, no Paroímpa. Vai. Impar. Um, dois, três e... Ganhei. Então, que começa, você decidir. Eu começo, então, vai. Então, tá bom. Vamos lá, então. Você vai pôr na minha boca e a gente vai experimentando. Estamos com uma venda aqui, ó. Uma mascarinha de dormir. Vamos colocar. E aí, você vai falar pra mim, né, qual que você vai pôr na minha boca? Sim. Então, vai. Bom, é o seguinte. A gente voltou a gravar agora, porque eu tava abrindo tudo aqui. Acabei fazendo uma sujeira aqui, mas não tem problema. Primeiro, a Jéssica vai experimentar os dois. Tá aberto aqui. Esses dois. Oito bolachas. Opa, opa, opa. Pera aí. Ó, isso aqui foi uma loucura que eu tive, então, eu saí do meu estado mental nesse momento. É bolacha, gente. É bolacha. Ó, tá aqui, ó. Os dois. Não, agora você confirmou. Não, não é por conta. Eu viajei na maionese aqui. O pior é que tá escrito no rótulo ainda, tá lá? Ah, mas o rótulo aqui não foi feito por uma pessoa muito inteligente. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, ó. Ela vai experimentar a bolacha. E parece que ela tá vendada mesmo, né? É o seguinte, deixa eu tirar isso aqui daqui. Eu tô aqui vejetando. Ela vai experimentar isso daqui agora, ó. Tá? Vai, então. Então, vamos lá. Ó, eu vou morder, tá? Porque eu não vou comer tudo, ó. Então, vai. Aí, eu vou falar de qual que é. É, calma. Primeiro você tem que comer a outra, né? É bom. É bom? Hum, gostoso. Tá, então agora, já terminou? Toma uma aguinha. Uma aguinha? Nossa, você quer limpar o paladar ainda? Ah, não. Então tá bom. Então, vai. Não. Agora vai essa aqui. Vai. Hum, hum. É a mesma. É a mesma que você deu. Ué, então... Você acha que é a mesma? Continua comendo, então. Quer de novo? Quer a primeira ou a segunda? Você tá me aloprando. Você tá me aloprando? Você deu as duas. As duas é a mesma. Eu não falei nada, ué. Eu não... Ué, como é que eu vou falar uma coisa dessa pra você? Eu tô achando o mesmo que é a mesma, não é? Não, o que que você quer? Você quer... Você quer... Você me deu as duas. A mão tá me aloprando. Não, eu dei as duas. Você quer a primeira ou a segunda, de novo? Gente, eu não quero mais nada. Agora eu vou falar, então. Eu falo, então. Você jura mesmo que você deu as duas? Dei, ué. A tua cara vai aloprar? Não, eu dei... Tá, então eu vou falar, gente. Eu acho... Espera, eu tô muito suja? Não. Vai, pode falar. Eu acho que a primeira... Eu acho que é a da Panko. E a segunda é a da Negresco. Mas, sinceramente, eu tô realmente na dúvida se você não me deu a mesma. A primeira, então, é Panko. Eu acho. E a segunda é a Negresco. É. É ou não é? Não, não é. Sério? Não é. Posso tirar? Pode. Essa foi a primeira, a Negresco. Sério, gente? E a segunda foi a da Panko. Nossa, gente. Chocante, sério. De verdade mesmo. Então tá. Caramba, chocante. Renata, eu juro mesmo. Eu juro aqui, ó. A segunda aqui, ó. Não, eu juro. Essa foi a segunda. Eu fiquei sem entender, ó. E qual foi a primeira? Essa aqui, ó. Nossa, gente. Eu, de verdade, eu achei que ia ter diferença pra mim. No meu paladar. De verdade. Não. Eu achei realmente que você tava me trolando. Então, ó. Podemos concluir que a partir do momento que ela perdeu a visão, ela perdeu o paladar também. Não. Ou se não, é bem parecida. Não sei. Gente. Não sei. Só experimentando. Você é vindo de fato agora, mas quer experimentar agora? Vindo? Não. Não. Agora vamos pro próximo. Dá ali pra eu tomar uma aguinha agora. Deixa eu botar uma água pra ela aqui. Nossa, eu tô chocada. Bora, gente. Bora, bora, bora. Bom, então a primeira, ela não acertou. Não. E falou o contrário, né? Eu acho que você vai ganhar essa, porque você é mais, talvez, não sei. Bom, vamos ver. Depende. Ó, então agora, já que acabou de sair, acabou de sair então da bolacha de chocolate, vamos experimentar o frute de alguma coisa aqui, tá? Porque os dois são frute. Bom, aqui temos, tá? Os sacos, ó. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó. Ela vai experimentar esse aqui, ó. Ó. Esse eu vou acertar, porque eu gosto do frute lopes. Tá. Então toma. Gostoso. Bom, então vamos experimentar o outro já? Vamos. Espera, põe aí. Coloquei, acho que demais. Esse eu sei. O segundo é o frute lopes, o primeiro é o outro. Acertei ou não? Acertou. Acertou. Esse eu acertei, gente, porque eu como muito frute lopes, mas de verdade, isso aqui é bem gostoso também. Não é muito, tipo, não é, tipo, pelo menos diferente de valor, de verdade. É bom? Gostoso. Eu achei bem gostoso. Só que o sabor de fruta dele não é tão intenso, sabe? Esse aqui tem mais sabor de fruta, por isso que é mais fácil de acertar. Nossa, mas é gostoso. Então ele para o paladar agora. Tá vendo alguma coisa? Não. Tá, então é o seguinte, vamos lá. Agora o chocolate, ó. Olha só. Abaixa essa cabeça um pouquinho. Vai. Primeiro vai ser esse aqui, ó. Ai. Hum, bom, hein? Bom? Hum, gostoso. Pode? Vai. Não. Primeiro é o milka. É o milka. Sem jeito, não tinha como, né? Não, mas até que é gostoso. Bom, então... Hum, é bom, gente. Aparentemente, pelo teste da Jéssica aí, esses dois aqui quase que não tem diferença, né? Não achei que... De verdade. Fiquei chocada. Então eu acertei dois e errei um. Então você pode testar aí a bolacha da Panko no mercado. Uhum. Você vai pagar uns 50 centavos barato, mais ou menos. Bom, agora vamos passar tudo pro lado da Jéssica. Gente, se vocês nunca compraram, é gostoso. Gostei. Diferentinho. Gostoso. Nunca tinha experimentado esse. Aí eu vou... É... Não preciso ir na ordem que você foi, né? Vai, faz o que você quiser. Vou o que eu quiser agora. Eu vou nessa daqui porque eu tô muito curiosa. Porque eu quero saber se você vai acertar a bolacha. Não, eu vou deixar a bolacha pra decapô. Vamos fazer, então, a questão do chocolate, então. Ei, vou te dar o chocolate, aí você vê qual que você achou mais legal. Não, é... Qual que você vai acertar, né? Qual que você achou mais legal, pô? Toma. Comei. Quase que eu vou pra fora. Ah, eu nem falei, né? O primeiro que ele experimentou. Agora ele vai experimentar. Toma. Opa. Esse aqui é o Milka. O segundo é o Milka. Alô? Oi. O segundo é o Milka, não é? É o Milka. É, é. É, não é? É. Tá acontecendo. Tá acontecendo? Tá acontecendo? Eu não lembro. Ah, eu não acredito, não. Eu não lembro. Eu... Eu virei pra câmera. Eu... Eu comecei a ficar desesperada. Vou ter que olhar ali. Que loucura. Eu tenho certeza que é o Milka, então. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Que loucura, cara. Que loucura. Nossa. Sério, eu pra câmera. Tal, tal. Aí... Aí eu já... Já concentrada, tipo, vocês experimentaram. Aí eu... Aí você não segurou o Milka. Aí eu... Ai, qual que foi? Eu não lembro, cara. Como assim? Não lembro. Mas acho que foi. Eu acho que foi, sim. Acho que foi de verdade. Acredito que sim. Que foi realmente. Então você acertou. Eu tenho certeza que foi o Milka, então. Sim. Aí eu nem falei, né? O primeiro... Que ele experimentou. Agora ele vai experimentar... Bote aí, então, que nós vamos pro próximo. Agora, já tomou uma aguinha. Bora. Bora. Você vai experimentar a bolacha, tá? Tá. Vou te dar a bolacha e tu experimenta. Vem. Foi essa que ele experimentou agora. Vem. Agora você vai com a próxima. Vou até segurar a próxima na mão. Não vou esquecer de novo qual que é. Toma. Pode pôr? Hum. E aí? Já tenho uma. E aí? Qual vai ser? Agora você vai ter que escolher. Ou é ou a cachaça. E aí? Tá, mas a segunda. Ah, mas você pode comer de novo? Tá, então... Não, já fala já. A segunda é negresco. E a primeira é panko. Tá certo. Acertou. Mas o que você achou? A textura dela. Não, mas você achou que é boa? Na verdade, eu gostei mais da panko. Sério? Sério, eu gostei mais da panko. A textura da bolacha, ela é diferente. É diferente. Ela é lisinha, assim. Nossa, é bem gostosa. Eu gostei. Gostei mesmo da panko. Nossa, achei muito bom. É, eu acho que é nova essa bolacha, né? Não sei se é nova. Ah, não, nova embalagem, mesma receita. Acho que não mesmo. Nunca te convido, não. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Ela é aquelas bolachas mais crocantezinhas. É bem legal. Nossa, eu achei bem gostoso mesmo. Muito boa. Muito boa, de verdade. Eu preferi a do que a negresco. É, é porque é o seguinte. Como eu não como muito negresco, o rei gosta bastante da negresco. Então ele sempre compra. A negresco, a hora, né? Enfim. Mas aí eu acho que é por isso que você acertou. Eu como não como tanto. Nossa, passa, hein? É, são bem parecidas. Mas eu realmente comendo as duas ao mesmo tempo agora, acho que eu prefiro a panko. De verdade. Agora você vai botar a venda aí, mas vai por último. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vai. Pronto? Tô pronto. Quando você for por, avisa, hein? Sim. Você tá comendo? Não. Tá sim. Não tô, não. Ai, meu Deus. Vai. Opa. Vai, come aí. Ó. O que eu posso comer agora? Não, isso ali é regra. E aí? E aí, eu vi os do outro. Ah, é verdade. Toma. Hoje. Vai. Bom, o segundo é negre. Opa. O segundo é o frutilupus normal. Porque o primeiro, ele é muito duro. E o segundo, ele tem muito mais sabor de frutilupus mesmo. É verdade. Acertou. Então, você acertou todas. Ah, eu sou bom. E eu perdi. Eu perdi por conta Oreo. A Oreo. Que Oreo? Nem tem Oreo aqui. Ah, é verdade. Nem tem Oreo aqui. É negre. Eu perdi por conta da bolacha. Golden Black, cara. Nada a ver, meu irmão. Nossa, mas esses dois aqui são muito parecidos. Nossa. E tipo, qual é a diferença de preço deles? Qual é? É, não foi muito também. Ó. O Panko, a gente pagou 1,85. E o Panko Negresco, a gente pagou 2,19. Nossa. Não tem muito como ajudar, gente. Tem escrito Panko 8 aqui, ó. Nossa, mas isso aqui é muito bom. Ah, os paulistas que falaram errado. Não, não. É isso, pô. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim. Essa é a diferença de valor. Você fala português, não brasileiro. Não fala, não. Português. Fala português. Na boa. Você vem no mercado, pode comprar, porque é boa. Nossa, pra você também. Muito legal. Mas o que que tá achando esse aqui, ó? Eu não sei como ele se comportaria com leite. Mas pra comer isso aqui puro... Nossa. Ele vai muito bem, porque, meu, ele é muito... Ele é duro mesmo, sabe? Ele é muito crocante. É. Não, ele é crocante, não duro. É, ele é bem crocante mesmo. Você vai fazer força pra morder, tipo, aquele... Crunch que tinha, sabe? Só que uma versão de docinho dele. É maneiro. Mas ele não tem todo o sabor do frutilopes, não. Não. Se você tá esperando o frutilopes nele, não tem. Tem um pouquinho só. Mas o frutilopes tem um sabor mais intenso de fruta. O frutilopes é muito melhor. Bom, pera aí. Bom, gente, é comendo. Olha, é o meu semi-óculos aqui, ó. Esse é o óculos do rei? Que a gente vai se despedir desse vídeo. Se você assistiu até aqui e achou legal o vídeo, se inscreva no canal. Deixe seu like no vídeo. E ativa o sininho. Ajuda a gente, né? Porque com o seu like e seu engajamento, a gente faz o quê? A gente ajuda um dinheiro e não é de ciência pra nós. É isso aí. A gente precisa de dinheiro pra manter o canal. Então, por favor. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, ativa o sininho, comenta e conta pra gente o que você achou. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.